Vamos lá! É o balanço geral, o balanço geral tem essas oscilações, né? De vez em quando a gente tá rindo, daqui a pouco chorando. Lamonia sentindo dor, né, Lamonia? DDD3399111443. Ah, vamos sorrir um pouquinho, senão eu não aguento. Boa tarde, Nico. Manda um abraço e feliz aniversário pra minha sogra Marlin Valadares. Aqui é o Bruno de Contagem. Alô, Bruno! Mandando um abraço pra sogra. Parabéns pra minha sogra. Amanheceu. Ontem já dormiu programando. Amanhã eu tenho que mandar mensagem pra minha sogra. Sogra não pode ser esquecida. Sabia que sogra é muito melhor que mãe, Lamonia? Você nem tem sogra, como é que você fala isso? Tem mesmo, não? Sogra é melhor que sua mãe? Você tem coragem de falar isso aqui ao vivo? Ah! Nem eu! Alô, Dona Irassema! Dona Irassema tá na praia. Ela não é brinquedo, não. Valeu, Brunão! Beijo pra você, fi! Boa tarde, Nico Mendes! Ah, o John John aí, ó! John John, marido da Dona Aurízia. Alô, John John! Boa tarde, Nico Mendes! Manda um abraço pro Jorge e Leonardo da Cidade de Manhã Sul. Eles são seus fãs. Querem vir te conhecer pessoalmente. São os meninos da emissora de rádio lá, rapaz! Locutores! Eu tenho a vontade, Jonathan, de conhecer o Nico Mendes Felício. É o outro. É verdade, cara! Que dia que a gente pode ir lá conhecer o Nico Mendes Felício? Eles conversam, tipo, fazendo... E a hora certa. Locutor é engraçado, hein? Ô, cara, você tá sumindo! Quanto tempo que eu não te vejo? Alô, Gabriel Duarte! Aqui, ó! Duas feras lá de manhã, o Açú! Tamo junto! O Júnior Buqueque fala... Alô, fera! Boa tarde, Nico! Aí, ó! Comida de segunda-feira! É, o domingo, sábado. Aqui, as comidarias puxadas. Vem pro Levinho aqui, ó! Boa tarde, Nico! Sou a Tainã do Santa Helena. Sou o Tainã de... É, ó, ó! É, ó, ó! Do Santa Helena. Estou aqui com o meu pai. Sou Terezinho. Todos os dias ele lembra do seu aniversário que está chegando. O seu Terezinho... Ele tem que ser contratado por aquela empresa chamada Google, que faz as agendas aí. Que o Google manda os feriados nacionais. Ele não manda o meu aniversário. Não acabei... Hã? O seu Terezinho falou todo dia, ele fala... Ó lá! Que está chegando no aniversário. Estamos todos os dias no almoço com você, equipe do VG. Bora almoçar! Beijo pra vocês. Beijo pro seu Terezinho, tá comendo uma comidinha top aqui, ó! Hã? Batatinha cozida. Eu gosto, né? Eu gosto. Comida simples. Ele tá lembrando. Quem falou que é bom? Quem que falou aqui, meu? Ah, falou que é comida ou bebeando. Macarrão bebendo que você gosta aqui? Só gosta de... Tudo dele é macarrão na chapa? Ele perguntou se no meu aniversário você vir macarrão na chapa. Ah! Você nem vale nem nada do meu aniversário, não, pá! Meu aniversário já comorei com vocês dia 12. Feijoada bruta lá, 0,800. Ninguém pagou nada. Boa! Quem foi que jogou a farinha no meu prato lá, hein? O João. Pelo amor de Deus. Ó, Júnior. Passa isso, João, papai da tarde, Júnior. Boa tarde, Nico e equipe. Aqui é de Lene Valentim, do bairro Altinópolis. Eu estava sumido porque meu celular tinha quebrado. Misericórdia! Não, o celular do sujeito quebra. É a mesma coisa que quebrar o coração. E quando cai, já viu? O celular da pessoa cai e a pessoa passa. Ai! E quando vai, já vira o olhado que quebrou. Hoje nós somos muito bobos, nós humanos, né? Minha filha, se o celular quebrar, você manda mensagem ao vivo e a cores. Vem ali na porta TV Leste e grita a mensagem que os meninos digitam para você lá. Aí, ó. Nico, manda um abraço para minha mãe, Dona Jacira Valentim. Ela está aqui ligadinha em você. Eu sou Dona Jacira. Tamo junto. Parabéns pelo programa Arrasando, como sempre. Nico, bora almoçar? Repolhinho, saladinha boa, macarrãozinho de lé, macarrãozinho com carne desfiada. Diz o Gabigol que é o frango que sobrou de ontem. Você já comeu? Por que que ninguém come a carcaça do frango e ele fica para segunda-feira, hein, rapaz? Dá uma matéria boa aí, hein? Alô, produção? Por quê? A retranca é catraca... Catraca não. É... Como chama? Carcaça. Carcaça de frango. Catraca não. Catraca não. Nosso Deus! Volta aqui, volta aqui, anterior. Aqui é nós, tudo simples. Igual nós, criado na periferia. Agora vem os ricos, olha lá, ó. Puxa para você ver, olha lá, ó. Olha lá, é rico! É rico! É rico! Volta, 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 volta. Aqui é nós, bebê, no dia a dia aqui, minha equipe. O povo simprão, nós, nós. Agora, olha lá, olha os ricos, ó. Ó, ó. Lá vem... Lá vem ele, ó lá. Nem sei o que é isso aqui, ó. Camarão? Boa tarde, meu nobre amigo! Olha como o currículo começa a escrever. Né? Boa tarde, meu nobre amigo! Boa tarde a todos do BG. Aqui é o Washington de Patinga, Barra Esperança. Vamos aplaudir o Washington. Que homem rico! Hã? Ó, olha o banquete que minha amada esposa fez pra nós. Balança! Não, não é hoje, não. Ela não fez... Não, não é possível. Essa comida ele fez ela hoje, ô meu diretor? Não, então... Então, ontem, o que esse homem comeu ontem? Ele comeu o que esse negócio lá, Gabigol? Na Copa do Mundo, que ele jogava ouro assim, ó? Carne de ouro? Que eu, hein? Balança! Só faltaram vocês aqui. Hã? Nós fomos chamados pra ir nesse lugar aqui? Primeiro que eu não sei nem comer esse aqui. O Bebiano não tem roupa que cabe nele, ele falou, coitado. Um grande abraço a todos e que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Camarão com abacaxi? Eu nunca vim falar isso. Combina, Gabigol? Camarão com abacaxi? Gabigol que é meu consultor. Você não sabe nada não. Combina, Gabigol? É caro, né? Camarão com abacaxi? Tá louco? Bão demais da conta, senhor! Nico, manda um abraço pra minha esposa, Charlene e filhas. Laura e Marcela somos seus fãs. Ô, Washington! Um beijo pra toda a sua família. O dia que você marcar esse tipo de comida pra mim, que eu vou levar um representante pra fazer a minha parte aqui, que é o Gilson Feliz de Moro, meu irmão mais velho. Ô, homem que gosta desse negócio de camarão. Eu vou ficar só com a paz do abacaxi. Eu não gosto de comer esse negócio, não. Hã? Hã? É. O Gabigol falou que é só o limão. Você dá uma dose pra ele, ele mistura com açúcar, caipirinha. Hã? Ah, mas tem frango aqui, Gabigol, pra nós, ó. Pra nós mais simples. E essa salada aqui também, ó. Esse negócio chique aí, não sei como. Camarão com abacaxi? Nunca ouvi falar disso, não. Camarão com abacaxi? É rico!